Está tramitando na Câmara de Vereadores de Porto Velho um projeto de lei para beneficiar pequenos empresários com oferta de crédito financeiro. Os micro e pequenos empresários de Porto Velho poderão fazer uma linha de crédito direto com o município. O projeto foi votado e aprovado pela Câmara de Vereadores e agora aguarda ser sancionado. Haverá um convênio entre o Banco do Povo e a Prefeitura Municipal de Porto Velho e você vai poder procurar lá no prédio do relógio onde irá funcionar esse atendimento. Segundo o relator do projeto, o vereador Pastor Sandro, a concessão de crédito será dividida em duas etapas, cada uma com um valor diferente, podendo chegar até 10 mil reais. Essa linha de crédito será realizada em duas etapas, de 500 a 5 mil e de 1 mil a 10 mil. Poderão ter acesso a esse crédito todos os micro e pequenos empresários e também profissionais liberais. Após o projeto ser sancionado, o vereador afirma que em poucos dias o dinheiro estará disponível para o empréstimo. Ele explica ainda que o pagamento será facilitado. O pagamento é até 36 meses e poderá ter uma carência até o ano. E afirma que até mesmo o micro ou pequeno empreendedor que estiver com o nome negativado poderá solicitar a linha de crédito, desde que atenda algumas especificações. Quem tem o nome no Serasa, se infelizmente seu nome entrou no Serasa nesse período do Covid de janeiro para cá, você terá direito a esse empréstimo sem nenhum problema. Parabéns ao nosso querido vereador Sandro. É isso que, esse é o papel do vereador, não é? Num momento desse, de crise, tem que se encontrar fórmulas inteligentes, criativas, para poder resolver o problema dos segmentos que nós temos na sociedade. E essa maneira, esse caminho buscado pelo vereador, ele resolve o problema do patrão e do empregado. Resolve o patrão, o problema do empreendedor e do trabalhador. Certamente é um caminho importante. Parabéns ao vereador Sandro. Esse é o verdadeiro papel do vereador. E ele está desempenhando com muita altiveça. Parabéns a ele.